Nossa equipe de reportagens foi chamada aqui na Praça da Constituição, nós estamos aqui bem em frente ao comitê do candidato a prefeito na cidade de Araguari e o senhor Valindo chamou a nossa equipe de reportagens, ele está com um probleminha em relação ao pagamento, ele prestou serviço aqui para a assessoria política do candidato e recebeu uma quantia em cheque, como é que foi a história aí? Magrão, a quantia de cheque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cheques, o cheque é do dia 25 de agosto, até agora não tomou providência nenhuma então a gente vai no lugar, procura a Ione, a Ione falou para mim, fui ontem, falou que hoje 10 horas reservia o problema são 1.382 reais de cheque Quanto tempo tem que sentar aquele cheque, irmão? Você passou todos os cheques para o armazém? Passou todos os cheques das formiguinhas dele Por que o cheque voltou? O cheque não tem fundo? O que aconteceu? Código de Barra Não é registrado no Banco do Brasil? É, não tem o Código de Barra, que sem o Código de Barra o banco não pode pagar o cheque a gente chama o cheque de 175, mais 175, 311, 175, 175 e 370 reais Por que você chamou a reportagem aqui, Valindo? Olha, para ver se o rapaz não fica no prejuízo, se paga, que está igualzinho com o Urianga, paga amanhã, paga amanhã e não paga Se você procurou lá o coordenador da campanha, o que ele falou para você? Eu procurei e ele falou, teve um desses que falou, tem até um coordenador da outra campanha de política aí Ele falou assim, o rapaz do armazém era para procurar os direitos dele, entrar na justiça para receber o cheque Falei, não, não é assim não, então eu vou chamar a imprensa A imprensa está aí também para resolver para nós também Só pagou o que que o cheque no armazém? Comida? É, comida, treino para casa É, comida, treino para casa É, comida, treino para casa